Vale a pena fazer o curso? Cara, vai depender. Se for para fazer o curso, Nobre, e ficar esperando que as coisas vão acontecer, está cada vez mais difícil, ok? Se a pessoa acha que ela vai fazer o curso e já vai conseguir um emprego, está mais difícil. Agora, se a pessoa quer entrar para ser realmente um especialista na área de segurança privada, investir na carreira dele, as coisas acontecem muito rápido. Ele consegue emprego mais rápido, consegue ser promovido mais rápido. O salário de vigilante hoje, ele é maior do que muitos cursos técnicos aí, até em algumas regiões, até mais do que alguém que tenha curso superior. Então, ainda vale a pena, porque é um curso que você faz em um mês, você não tem que ficar dois anos estudando ou quatro anos numa faculdade. Então, vale a pena você fazer o curso de vigilante, sim. É a minha opinião, né? Tem gente que não concorda. Armas não letais e grandes eventos. É uma boa após a formação de vigilante? Todo curso, nobre, é bem-vindo. Mas eu sempre falo, faça cursos onde você vai ter um maior aproveitamento. Na sua região tem muitos serviços de grandes eventos? Faça grandes eventos. Você vê aí muita situação onde tem vigilante trabalhando de armamento não letal? Às vezes, não tem nada. Eu sempre digo, foca primeiro na segurança patrimonial. Faça curso de supervisor. Toda empresa precisa de supervisor. O curso de supervisor pode usar como supervisor, vigilante líder, inspetor, fiscal, chefe de equipe. Curso Táticas e Técnicas Bancárias. Quase toda empresa tem serviço em banco. Se especializar nessa área conta muito para você. Curso Segurança de Shopping, Curso Segurança de Hospitais, Video Monitoramento. São áreas onde você tem mais empregabilidade do que essas aí. E os custos são muito mais baratos. Com todos esses custos que eu te falei, os antecedentes criminais estão limpos, mas tem dois processos. Posso cursar? Ô, Nobis, se os seus antecedentes estão limpos, você pode fazer o curso. Você vai ter que tirar lá o seu nada consta, né? Você não pode estar respondendo processo criminal ou respondendo algum inquérito criminal e também não pode ter sido julgado e condenado e essa condenação ter menos de cinco anos que você pagou ela. O que é isso? Se você foi julgado e condenado, você pagou essa condenação lá, em regime fechado que seja, essa condenação acabou. Depois de cinco anos que você cumpriu essa condenação, que você pode fazer o curso de vigilante, segundo a nova portaria 1804. A gente é obrigado a fazer reciclagem onde a empresa quer? Com certeza, Nobis. A empresa tem a obrigação de pagar a sua reciclagem. E você tem a obrigação de fazer a reciclagem. Você já está ganhando de graça, sem ter que pagar nada. Escolher também, né, cara? Aí também, a não ser que você pagasse do seu bolso. Então, se a empresa está pagando, é onde ela designar para você pagar. A empresa tem custos, né? E ela sempre vai buscar o melhor preço para poder pagar reciclagem para todos os seus vigilantes. Então, sim, Nobis. Estou iniciando como vigilante líder pela primeira vez nesses oito anos como vigilante. O que você me passaria, Nobis? Aqui no Stories é muito curto para te passar, mas eu posso te dar uma dica. Você se especializar para facilitar o seu serviço. Então, eu indico você fazer o curso de Supervisor Operacional Administrativo. Isso aí vai te ajudar nas suas tomadas de decisões. Vai deixar você mais confiante na hora de tomar algum tipo de atitude. Porque é o curso mais avançado de liderança que nós temos. E hoje, fazendo o curso de Supervisor, você vai ganhar mais dois cursos. Que é o curso Liderança e Técnicas Operacionais, que eu acho que você está precisando muito. E o curso Uso Progressivo da Força. Chamando aqui no privado, você vai fazer o curso de Supervisor e vai ganhar mais esses dois cursos. Então, chama aqui, não perca essa oportunidade. Porque você vai precisar e vai te ajudar muito nessa nova função. Quem quiser também essa promoção, só chamar aqui porque já está acabado. Se não tiver o nome da empresa no uniforme, pode usar na rua. Óbvio, eu não entendo esse desejo grande que muitos profissionais têm de sair uniformizado, cara. Isso aí é para a sua segurança, cara. Você não andar uniformizado, né? Não confundirem você com a polícia ali e etc, cara. Eu não aconselho você andar uniformizado, não, cara. Se você puder andar paisando para a sua segurança, vai ser melhor. Não tem vantagem nenhuma você sair uniformizado pelas ruas, tá? Lógico, eu não conheço nenhuma empresa que não tenha o nome dela escrito no uniforme, tá? Se não tiver, vai ficar mais difícil de ser identificado. Mas isso também não impede da polícia te abordar e falar, quem é você? Você trabalha com o quê? Por que você está com esse uniforme aí? Passa aí o documento que você trabalha nessa empresa aí mesmo e notifica a empresa. Então, nem sempre é o nome no uniforme que vai prejudicar e vai impedir de ser notificado. Para trabalhar de VIP armado, tendo extensão, é preciso carteira de trabalho assinado? Com certeza, mano. Igual a gente aprendeu, né? Está lá na portaria, na lei, o vigilante tem que estar vinculado à empresa, tá? É a empresa que tem toda a legalidade para ter aquele armamento, né? Ela que deu entrada lá na Polícia Federal, preencheu todos os requisitos e essa empresa pode contratar esse profissional. Seja essa empresa especialista, né? Uma empresa de vigilância, seja uma empresa que tem um serviço orgânico. Então, o vigilante, ele presta serviço através dessas empresas. O vigilante não presta serviço individualmente. Fiz o curso de vigilante, tem o direito perante o Estado a ter porte de arma? Nobre, isso aí você deveria ter aprendido lá no curso de vigilante. Talvez a escola não ensinou, talvez na hora você não prestou atenção. Vigilante só tem o porte de arma em serviço, ok? O Estado não reconhece o porte de arma para você pessoal, não. Apenas trabalhando por uma empresa especializada em segurança privada, credenciada, ou uma empresa que tem autorização da Polícia Federal para ter o serviço de segurança privada orgânico. Não é porte de arma pessoal. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho